Fala de coração! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! No período de férias, não tem jeito. É comum dar aquela relaxada nos exercícios físicos, comer além da conta nas festas de final de ano. Afinal, depois de muito estresse, é preciso relaxar, recarregar as baterias. É um período que os atletas têm, na verdade, de descanso. É até bom que eles se alimentem um pouco mais, que eles tenham descanso, porque o organismo do atleta, durante o ano inteiro, jogando, quarta e domingo, quarta e domingo, com 78 jogos, igual São Paulo vai estar fazendo nesse ano de 2012, é bom que eles realmente tenham descanso. Mas para quem faz do corpo um instrumento de trabalho, alguns cuidados devem ser tomados até mesmo no período de descanso. É a recomendação que nós passamos, que vão até uma academia, pratiquem um pouco mais de musculação ou trabalho funcional, que eles tenham isso aí como uma prática de lazer também durante as férias. Para aqueles que começam o início do ano com uns quilinhos a mais, o preparador físico dá um alento. Com o trabalho forte realizado na pré-temporada, é possível deixar o atleta 100% para encarar a maratona de jogos. A volta da atividade, normalmente, o atleta entra em ritmo novamente. O organismo dele estava ali no estado de latência. É verdade que eles batem umas peladinhas, tem umas brincadeiras, mas realmente para a competição, para estar com nível alto de condicionamento, deixa a desejar. E o percentual de gordura realmente é um dos fatores que pega um pouco. Mas com o trabalho normal de um mês, um mês e pouco de pré-temporada, que infelizmente nós não temos, a gente consegue resolver esses problemas. O conselho maior é para que o elenco tricolor aproveite bem e curta as festividades. Passar junto à família, aos amigos, que se ficar todo final de semana por conta do futebol, os atletas realmente precisam desse descanso. Para de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão!